O CIS é sem dúvida o melhor curso de inteligência emocional. Eu tô super impactada, super feliz, sabe, crente nas minhas mudanças agora positivas, enfim, todos os ganhos que são maravilhosos. E sem som de dúvida esse final de semana aqui tá sendo divisor de águas na minha vida. Tá no CIS é uma renovação de vida, você descobrir algo que muitas vezes tava adormecido, você descobrir algumas coisas que você pensava que não existiam em você. Acrescentar assim que ter uma experiência única, nunca vi nada parecido e tá sendo um transformador. Com certeza você é um multiplicador lá fora. Obrigado pela oportunidade. Tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida, estou gostando muito. Minha esposa tá aqui também, alguns amigos também que vieram de Recife. E pra todos nós foi algo que mudou as nossas vidas. Muito bom por CIS. Muitas fichas caíram. E hoje eu sei que tem poder quem age. E mais ainda, hoje eu sou uma nova pessoa. E eu tô muito empolgada pra vida que tá por vir. Porque 2016 começa agora. Vai ser muito melhor. O melhor que tá por vir. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL